15 processos 48.100.12.82.1994.14 Pedido de reconsideração interposto pela Boa Vista Energia SA em face do despacho 4.189 de 2013 que indeferiu o pleito de prorrogação do prazo de transferência fixado na resolução transativa 2.894 de 2011 para a empresa explorar a UTE senador Arnon Farias de Mello localizado no município de Boa Vista, Roraima diretor relator, doutor Reivi Barros Em 17 de maio de 2011 foi transferida a autorização para implantação e exploração da UTE senador Arnon Farias de Mello com 85,93 megawatts de potência instalada das centrais elétricas do norte do Brasil e do eletronorte para a Boa Vista Energia resolução autorizativa número 2.894 barra 2011 A transferência da autorga foi realizada com validade até 10 de fevereiro de 2012 conforme estabelecido no artigo 3 da portaria MME nº 58 de 10 de fevereiro de 2010 Mediante a citada portaria foi reconhecida a inviabilidade da realização da licitação prevista no artigo 9º, parágrafo 1º do decreto nº 7.246 de 28 de julho de 2010 Tal condição decorreu do iminente comprometimento do suprimento de energia à Boa Vista Energia S.A. diante do agravamento da crise energética na Venezuela Em 26 de março de 2012, a Boa Vista Energia, através da carta CTA DR 014 barra 2012 requereu a prorrogação do prazo da transferência da autorga alegou que estava mantida a situação emergencial de suprimento de energia ao município da Boa Vista O pleito foi analisado pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, SCG através da nota técnica 147 de 11 de abril de 2012 e o memorando nº 1062, barra 2012, SCG Anel, de 21 de novembro de 2012 e pela Procuradoria Geral, parecer nº 595, barra 2012, de 19 de novembro de 2012 Em 5 de novembro de 2012, o MME, através da portaria nº 396, de 5 de novembro reconheceu a inviabilidade da realização da licitação prevista no artigo 9 do parágrafo 1º do Decreto nº 7.246, de 28 de julho de 2010 em razão da emergência da contratação de geração Em 10 de dezembro de 2013, a diretoria, através do despacho nº 4189, barra 2013 negou provimento ao pedido de prorrogação apresentado pela Boa Vista Energia pois não havia reconhecimento formal do MME em relação a tal inviabilidade para o período de março de 2012 a novembro de 2013 uma vez que a portaria do MME definia até março de 2012 Em 14 de janeiro de 2014, a Boa Vista Energia interpôs pedido de reconsideração contra o despacho nº 4189, barra 2013 tendo em vista a emissão pelo MME de portaria nº 06, barra 2014 em 8 de 1 de 2014 Em 27 de janeiro de 2014, fui sorteado para o lado do pedido de reconsideração Em 4 de fevereiro, a minha assessoria, através do memorando 52, barra 2014 solicitou análise da Procuradoria em relação a admissibilidade do pedido de reconsideração e em resposta, a Procuradoria emitiu o parecer nº 042, barra 2014 de 7 de fevereiro de 2014 Este é o relatório Procuradoria Procuradoria foi consultada a respeito desse processo emitiu o parecer 042, de 2014 Esse é um assunto já conhecido aqui da diretoria já foi deliberado no ano passado da relatoria do Dr. André Pettone E naquela decisão que foi o despacho 4189 ficou consignado que houve um período entre março de 2012 e novembro de 2013 que não havia o reconhecimento formal de inviabilidade da licitação Então o pedido de prorrogação da transferência da outorga da Eletronorte para Boa Vista nesse período não pôde ser acatado A consulta da Procuradoria em relação ao parecer 042 era em relação à própria viabilidade do pedido de reconsideração apresentado pela Boa Vista que foi feito no dia 14 do U então foi um pedido de reconsideração considerado intempestivo A Procuradoria, na linha de outras manifestações já entendeu que não seria possível acatar e conhecer de um pedido de reconsideração intempestivo todavia entendeu que esse pedido pode ser entendido como exercício de direito de petição decorrente de um fato novo e o fato novo foi a portaria 06 de 2014 do MME de 8 de janeiro de 2014 que entendeu que haveria sim o reconhecimento da inviabilidade da contratação da energia no período de março de 2012 a novembro de 2013 que foi justamente o fundamento para a negativa de provimento do pedido por parte da diretoria então a Procuradoria entendeu que sim esse pedido poderia ser examinado à luz do direito de petição por força do fato novo que foi a portaria 06 de 2014 do MME Diante dessa observação da Procuradoria eu passaria de imediato para o parágrafo 19 informando que a alteração da portaria consiste em reconhecer a inviabilidade da realização do certame citatório para o período após o prazo previsto na portaria MMS 58210 até efetiva interligação da linha de transmissão entre Manaus e Boa Vista ou seja, o ópice observado para o deferimento do pedido de prorrogação da transferência da autógrafa da UTE encontra-se superado dessa forma, superada também a questão da admissibilidade do pedido de reconsideração voto pela aprovação do pleito apresentado pela Boa Vista Energia Diante dos postos, o que consta no processo nº 48.100.01282, barra 1994, dígito 14 voto por não reconhecer do pedido de reconsideração interposto pela Boa Vista Energia contra o despacho nº 4.189, barra 2013 e de ofício prorrogar o prazo de transferência fixado na resolução autorizativa nº 2.894, 17 de maio de 2011 para Boa Vista Energia S.A. explorar a usina termoelétrica Senador Arnon Faria de Mello localizada no município de Boa Vista, Estado de Roraima até a data da efetiva interligação do sistema isolado de Boa Vista ao sistema interligado nacional Em discussão Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Proclamo então que o diretor decidiu por não conhecer do pedido de reconstrução interposto pela Boa Vista Energia contra o despacho nº 4.189, de 2013 e de ofício prorrogar o prazo de transferência fixada na resolução autorizativa nº 2.894, de 2011 para a Boa Vista Energia explorar a usina termoelétrica Senador Arnon Faria de Mello localizado no município de Boa Vista, Estado de Roraima até a data da efetiva interligação do sistema isolado de Boa Vista ao SIN Próximo dia Próximo dia Próximo dia Próximo dia